Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre Rússia testa míssil ultra-secreto com capacidade nuclear, Estados Unidos enviou reforços para defender Israel, e Japão acusa a Rússia de ser uma ameaça nuclear. Nesta sexta-feira o Ministério da Defesa Russo confirmou a realização de um teste de mísseis balístico intercontinental no campo de tiro de Kapustinhar, na região de Astrakhan. Segundo as autoridades militares russas, as forças de mísseis estratégicos conduziram com sucesso o lançamento de um míssil balístico intercontinental a partir de um sistema móvel de mísseis terrestres, nas proximidades da instalação de testes inter-serviços perto de Volgograda. O resultado do teste foi positivo, indicando a alta confiabilidade dos mísseis domésticos e reforçando a segurança estratégica do país. Embora o tipo específico do sistema testado não tenha sido divulgado, é relevante mencionar que a Rússia atualmente emprega os mísseis RS-24 Yars, conhecidos pela OTAN como SS-29, como parte de um sistema de dissuasão nuclear móvel. Esses mísseis desempenham um papel crucial no arsenal nuclear russo, sendo projetados para transportar ogivas termonucleares e lançados de plataformas móveis terrestres. Essa capacidade de lançamento móvel confere a flexibilidade operacional e dificulta a detecção e neutralização por parte de potenciais adversários. Os RS-24 Yars representam uma evolução tecnológica em relação aos sistemas anteriores, como o RT-2PM2 Topol-M, oferecendo maior precisão, alcance e capacidade de sobrevivência em ambientes de combates modernos. Como parte integrante da estratégia de defesa russa, esses mísseis desempenham um papel fundamental na garantia de segurança nacional e na proteção dos interesses estratégicos do país. Agora sobre os Estados Unidos enviar reforços para defender Israel. Os Estados Unidos aumentaram suas medidas de defesa em resposta à possibilidade de um ataque iraniano a Israel, mobilizando navios e tropas na região do Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu um alerta ao Irã, instando o país a reconsiderar suas ações. Biden também declarou que qualquer tentativa iraniana de prejudicar Israel seria enfrentada com determinação. O Irã acusa Israel de atacar seu consulado em Damasco, na Síria, que atingiu sete oficiais das forças Quds, incluindo dois generais. O Pentágono anunciou planos para aumentar sua presença militar na região do Oriente Médio, visando fortalecer a dissuasão regional e a proteção das forças americanas. Embora os detalhes sobre o número e tipo de reforços não tenham sido divulgados oficialmente. O The Wall Street Journal relatou o reposicionamento de pelo menos dois destroyers, um dos quais equipado com sistema de defesa anti-mísseis ídias. O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, general Michael Kurila, prolongou sua estadia em Israel para coordenar os esforços contra possíveis ataques iranianos, conforme relatado por autoridades israelenses ao site Axios. Enquanto isso, Irã reiterou sua intenção de punir Israel pelo suposto ataque ao consulado em Damasco, criticando a falta de ação da ONU em coordenar o ocorrido. Israel prometeu retaliar qualquer agressão com ataques próprios, incluindo possíveis alvos nucleares iranianos. Até o momento, países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Oman e Kuwait, negaram a utilização de seu território e espaço aéreo para operações militares, enquanto Bahrein permaneceu em silêncio sobre o assunto. Agora sobre o Japão acusar a Rússia de ser uma ameaça nuclear. Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na Ucrânia, a vice-representante permanente do Japão, Mitsuko Shino, declarou que a catástrofe de Hiroshima e Nagasaki nunca deve ser repetida e que não aceitarão uma ameaça nuclear da Rússia. Os representantes dos países ocidentais e do Japão discutem frequentemente a situação geopolítica no contexto da Ucrânia, falando regularmente sobre as supostas ameaças da Rússia de utilizar armas nucleares. Shino afirmou que como o único país a sofrer um bombardeio nuclear durante a guerra, o Japão nunca aceitará a ameaça nuclear russa, muito menos qualquer uso de armas nucleares. Ao mencionar que a catástrofe de Hiroshima e Nagasaki nunca deve ser repetida, ela não mencionou quem foi o responsável pelos bombardeios. Hiroshima e Nagasaki são as únicas povoações da história que foram submetidos a bombardeios atômicos. Em 1945, os Estados Unidos lançaram sobre essas cidades as bombas Little Boy e Fat Man, que causaram perdas de 150 mil a 246 mil. Comparativamente, o atual arsenal nuclear russo é vastamente mais poderoso e sofisticado em termos de capacidade de destruição. A Rússia possui uma variedade de ogivas nucleares, incluindo mísseis balísticos intercontinentais, mísseis lançados por submarinos e mísseis lançados por bombardeios estratégicos. Estes mísseis podem transportar ogivas com potências variadas, desde explosões semelhantes a de Hiroshima e Nagasaki, até ogivas de múltiplos estágios e megatons de potência, com capacidade de atingir alvos com alta precisão em qualquer parte do mundo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar!